Como gerar músicas como essas aqui no Canva E o melhor é que você pode gerar essas músicas de forma gratuita E é isso que eu vou te mostrar agora, se liga Bom, então pra gente gerar essas músicas aqui no Canva Nós vamos acessar um novo aplicativo Então eu vou clicar aqui no ícone de aplicativos do Canva E aqui eu vou pesquisar pelo novo aplicativo chamado Melody Music Então esse é o novo aplicativo que a gente vai usar pra gerar aqui as nossas músicas Então eu vou clicar aqui pra mim acessar o aplicativo Aqui vão ter algumas informações sobre o aplicativo Você vai clicar aqui em abrir E basicamente esse é o layout aqui do aplicativo Ele é extremamente simples e extremamente intuitivo Então aqui nesse primeiro campo você vai basicamente descrever o que você quer aqui na sua música Aqui nesse segundo campo você pode diminuir ou aumentar a duração da música Que a ferramenta vai gerar aqui pra você Lembrando que no máximo a duração pode ter 10 segundos Pelo menos no momento em que eu gravo aqui esse vídeo Então eu vou aumentar aqui pra 10 Vou deixar aqui no máximo Eu já vou clicar aqui em mostrar páginas Porque quando eu clicar aqui em gerar música Aqui embaixo vai aparecer a guia da música pra mim ter um controle aqui, beleza? Então depois que eu já defini o estilo de música que eu quero e também a duração Eu vou clicar aqui em gerar E aguardar aí o processamento da ferramenta E olha só, a música já foi criada aqui pela ferramenta Ela é adicionada aqui na nossa timeline E por padrão essas páginas do Canva elas tem 5 segundos E como eu vou precisar de uma página aqui de 10 segundos Eu vou clicar aqui nessa opção pra mim ativar a duração E vou arrastar aqui até a minha página e ficar com 10 segundos Agora sim a música vai tocar aqui durante toda a primeira página aqui do meu design E pra essa página não ficar em branco Eu vou clicar aqui em vídeos E aqui eu vou pesquisar por um vídeo pra mim adicionar aqui de fundo Só pra mim não ficar com a tela branca aqui, beleza? Bom, eu pesquisei aqui por music Apareceu aqui vários vídeos pra mim adicionar Eu vou usar esse aqui de exemplo Vou clicar com o botão direito e definir esse vídeo aqui com o plano de fundo E como esse nosso vídeo tem 20 segundos E a nossa música tem 10 segundos Eu vou diminuir o tempo do vídeo aqui Pra ajustar aqui com a nossa música, beleza? Então agora eu vou dar o play pra você ouvir a música Que a gente acabou de gerar aqui com o novo aplicativo E também com o nosso vídeo de fundo reproduzindo aqui E eu particularmente gostei muito dos áudios que essa ferramenta gera aqui pra gente Dá pra gente usar esses áudios aí em vários projetos Ainda mais no meu caso, que sou músico Diga-se de passagem Então eu tô usando bastante aqui esse aplicativo Vou até gerar mais uma música aqui pra gente testar Então eu vou adicionar aqui mais uma página Vou acessar o aplicativo aqui novamente Então aqui eu já descrevi Eu quero uma base de rock, beleza? Vou deixar aqui em 10 segundos E vou clicar aqui novamente Pra ferramenta gerar aí esse nosso novo som Então a ferramenta já gerou aqui a base de rock pra gente Aqui 10 segundos de áudio Vou aumentar a duração aqui dessa página pra 10 segundos E novamente eu vou adicionar um vídeo aqui de fundo Pro nosso background não ficar em branco aqui E agora eu vou dar o play novamente Pra você ouvir essa base de rock que eu acabei de criar Usando aqui um novo aplicativo Agora eu vou te dar uma dica extra muito interessante Como o aplicativo gera no máximo 10 segundos de áudio pra gente Nós podemos duplicar aqui essa faixa de áudio Então eu vou adicionar aqui uma nova página Vou até adicionar aqui o mesmo vídeo nessa nova página E olha só, selecionando aqui a timeline da nossa música Eu vou clicar aqui nos 3 pontos E clicar aqui nessa opção pra mim duplicar a faixa de áudio E agora nós já temos 20 segundos aqui do nosso áudio Então você pode usar esse recurso de duplicar a faixa de áudio Pra você ir estendendo aí o tamanho do seu áudio Uma outra dica que eu vou te dar é que você pode usar o efeito fade out Pro seu áudio não terminar de forma tão brusca Então com a faixa de áudio aqui selecionada Você vai clicar aqui em efeitos de áudio E você pode regular tanto a entrada gradual Que seria o fade in do seu áudio E também a saída gradual Que seria fade out Eu vou deixar aqui em 1.5 segundos E agora quando eu der play aqui no nosso áudio Ele vai entrar de uma forma mais suave E vai terminar também de uma forma mais suave Então olha só Então dessa forma o nosso áudio não inicia e termina de uma forma tão brusca Inclusive eu ensino isso melhor nesse vídeo que está aparecendo aqui no card Recomendo muito você assistir aí na sequência Bom então é assim que eu gero essas faixas de áudio Para adicionar aqui nos projetos meus Como eu disse eu sou músico Então eu particularmente amei esse aplicativo Estou usando ele bastante aqui Espero que você tenha gostado aí desse vídeo Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários Que eu vou responder todos vocês Beleza? E também se inscreva e ative as notificações Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender E você vai aprender muito aqui E você viu? E você viu? E você viu?